Recuperar a aprendizagem dos estudantes do ensino básico, combater a evasão e o abandono escolar dos alunos afetados pela pandemia. Estes são os objetivos da Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. Uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Educação já foi implementada. Um diagnóstico do nível de conhecimento em português e matemática dos alunos do ensino básico. 4,7 milhões de estudantes já estão cadastrados nesse estudo em 2 mil municípios. Os primeiros resultados mostraram como a pandemia de covid-19 afetou a qualidade do ensino. No sexto ano do ensino fundamental, por exemplo, apenas 14% dos estudantes apresentaram nível adequado em português e 98% não estão no nível recomendado para matemática. Vamos auxiliar os estudantes a superarem as dificuldades de aprendizagem mapeadas e vamos diminuir as desigualdades educacionais do nosso país. Desenvolvemos ainda um aplicativo que utiliza inteligência artificial para alertar e prevenir o risco de evasão e abandono escolar, antes mesmo de o estudante deixar a escola. Para melhorar essa realidade, o plano estipula outras medidas, como a criação de uma ferramenta para agrupar estudantes segundo o nível de conhecimento, independentemente da idade ou da série, e a criação de materiais pedagógicos estruturados para professores, além de melhorias no acesso à internet nos centros de ensino. Esse método, essa disciplina, vamos assim dizer, adotada pelo Ministério da Educação, reconhecida já por outros países, é algo que nos orgulha. Um trabalho de aproximadamente um ano e meio, então muita dedicação, muito empenho, onde se consegue, ao aplicar um teste, por exemplo, a garotada da oitava série de ensino fundamental, saber se ela está realmente entendendo matemática para aquela série.